É uma realidade que não há volta a dar para praticar automobilismo e no caso particular ralis, são precisos euros e os patrocinadores não chegam. Há que ser turista, nós não estamos a continuar porque não temos apoio para tal, houve de facto um grande esforço pessoal para ter feito mais este ano e depois, como até poderia ter começado muito bem, começou com uma grande falha minha, depois as coisas acabaram por se encaminhar e começar a correr bastante bem, mas o facto de um patrocinador ter saltado fora e outro de não ter pago, fez com que a gente repense essas coisas e fôssemos de facto realistas e temos que abandonar. O piloto madeirense diz que sente que não faz sentido continuar assim e que quer agora acabar o curso de comunicação empresarial e centrar atenções na carreira profissional. Há que ser frio e pôr de parte a paixão que é o desporto automobilismo e pensar que a vida tem muito mais para dar. A vitória no Rally dos Açores e no Rally dos Açores. A vitória no Rally dos Açores são pontos altos da carreira, mas há um Rally em especial. A vitória no Rally dos Açores e no Rally dos Açores é um Rally dos Açores. Isso, se calhar, é o Rally mais marcante da minha carreira e tudo isso agora são memórias e a vida segue. Bernardo Sousa e Hugo Magalhães deixam assim o campeonato do mundo e em particular o troféu de Mag Fiesta.